Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Glorinha e hoje mais uma vez eu vim trazer o passo a passo de um procedimento que eu fiz aqui no meu salão. Então se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, me segue no Instagram que é Glorinha Cabelos. Todos os produtos que eu usei pra fazer essa transformação, vou deixar o link aqui na descrição e todas as dúvidas que vocês tiverem em relação ao procedimento, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Vamos pro procedimento que hoje o vídeo é mais curtinho e eu preciso explicar pra vocês uma das dúvidas que vocês têm muito em relação a alisamento em cabelos brancos e em fios descoloridos. Essa é uma das maiores dúvidas que vocês têm atualmente e às vezes as coisas que vocês me perguntam, gente, eu preciso que vocês entendam a natureza dessas coisas, ó. Olhem só, esse aí é um cabelo de fios brancos. Por esse motivo eu escolhi ele pra poder falar sobre esse assunto. Essa cliente já faz alisamento comigo há um tempinho e aí sempre ela faz progressiva, às vezes ela faz botox, ela passou um tempo afastada porque ela precisou fazer uma cirurgia, por isso que o cabelo dela tá bastante grande, mas assim que ela pôde, que ela já tava liberada pra vir fazer, ela veio. Então, vamos fazer esse retoque e eu vou explicando pra vocês mais ou menos como é que eu faço o cabelo dela pra que ele fique liso e não desbota e não fique amarelo. Porque, pra quem não sabe, pra quem tá começando agora, entenda que quando você faz alisamento em cabelos brancos, totalmente fios brancos e fios que são descoloridos, seja lá qual o tom do loiro, se você faz alisamento ácido, esse fio tende a amarelar. Tanto o fio branco amarela quanto o fio loiro também, loiro descolorido. Nesse processo aí, nesse cabelo, vocês tão vendo que eu tô fazendo a Problonde, que é a progressiva sem formol, da MyFill, própria pra loiras. É só, até aí, é só isso que eu queria avisar pra vocês pra eu começar o procedimento. Olhem que quando eu aplico o produto, as pontas continuam lisas. Eu tô aplicando na raiz, que tá cacheada, como eu falei pra vocês, ela passou mais de ano sem vir fazer o cabelo. Na verdade, deixa eu ver, se eu não me engano, já ia fazer há dois anos, porque ela veio, tinha bastante... Ela veio em uma eleição e voltou agora depois de outra, então, ou seja, foi mais ou menos quase dois anos, porque foi eleição de diferentes, entendeu? Aí ela veio, a última vez que ela veio, ela teve esse problema, né? Ela teve doente, aí teve que fazer uma cirurgia, por isso que ela não veio. Então, olha o tamanho que tá a raiz dela. Mas o restante do cabelo está liso, porque foi feito o alisamento definitivo e não desbota o branco dela. E eu vou explicar pra vocês. Quando vocês me perguntam se a progressiva sem formol amarela o fio, eu primeiro explico pra vocês o que faz o fio amarelar. E até então, eu preciso que vocês prestem atenção nesse assunto, pra que não surjam mais dúvidas. Vocês precisam aprender, porque quando vocês me perguntam isso, geralmente vocês já me perguntam com uma foto do cabelo da cliente que tá todo amarelo. Aí já não tem mais jeito. Depois que tá feito, não tem mais jeito. Então, você aprenda, porque a responsabilidade desses procedimentos que são feitos nas clientes de vocês é inteiramente seu. Se você não souber fazer, ela vai cobrar de você, ela não vai cobrar de mim. Então, aprendam. No caso do alisamento sem formol, ele não promove amarelamento em nenhum tipo de cabelo. Aí eu sei que você vai me dizer, eu sei, Glorinha, a chapinha. Não, pera ainda, que a dúvida de vocês não é essa. A dúvida de vocês é, a progressiva sem formol amarela o cabelo? Não, ela não amarela o cabelo. A progressiva blonde vai evitar do cabelo amarelar? Também não. Eu quero que vocês entendam isso pra que não surja mais dúvidas. Olhem só. Se a progressiva blonde não evita o amarelamento, por que você tá usando ela? Porque, gente, em primeiro lugar, o fiozinho do cabelo da cliente, por si só, quando ela vai pro sol, quando ela passa por certos processos de... Passa muito tempo no cabelo no sol, molha e amarra, isso pode fazer com que o fio dela amarele. Então, a progressiva blonde vai me ajudar a neutralizar esses tons desejados. Então, por esse motivo, eu uso a progressiva blonde, mas isso não impede dela evitar o amarelamento. Quando vocês me perguntam, Glorinha, eu posso usar em um cabelo vermelho uma progressiva blonde? Ela não é pra cabelos coloridos, gente. Ela é específica pro cabelo loiro, porque ela neutraliza tons indesejados. Um exemplo, se a loira vier com o cabelo que foi matizado há 30, 40 dias atrás, você não vai precisar matizar esse cabelo pra depois alisar. Ou alisar e depois ter que matizar. Você já vai alisar matizando ao mesmo tempo. Ela já vai neutralizar os tons indesejados e quando você fizer o alisamento, o cabelo já vai tá com a cor linda. Ok? Caso você queira usar a progressiva blonde em qualquer outro tipo de cabelo, seja ele azul, vermelho, preto, qualquer cor que seja o cabelo, que não seja loiro. Ela vai dar a mesma transformação de alisamento. Mas ela não vai matizar, não tem como ela matizar e nem neutralizar o desbote. Não está nela essa função, entenderam? Então, a função está em você, na sua prática de alisamento. Quando vocês me perguntam também, ai Glorinha, esse botox alisa, esse não alisa? Às vezes eu fico sem saber o que dizer, porque quem faz o botox alisar ou não é você, com as técnicas que você coloca em prática, entendeu? Então, pegar uma progressiva blonde e aplicar em um cabelo vermelho, pode, não faz mal. Mas ela só vai fazer a função de alisamento, que a progressiva normal, sem ser blonde, faria. Ela não vai ter a função de matizar, de neutralizar tons, porque não tem como. E não vai deixar o cabelo não desbotar. Ela não tem como fazer essa função. A função da progressiva blonde é matizar o loiro, não é não deixar o loiro amarelar. Ela não consegue impedir isso se você usar temperaturas muito altas, entendeu? Então, a função dela é neutralizar os tons indesejados que já estão no cabelo. Não é o que você vai fazer acontecer, tá bom? Ah, Glorinha, então tá certo. Você já me explicou isso. Então, como é que eu vou fazer pra eu ter um bom alisamento em um cabelo branco sem amarelar e um cabelo loiro sem desbotar? Ó, gente, tem coisas que não são possíveis em excesso e eu já expliquei várias vezes. Você quer ser loira e alisada, então um dos dois você vai ter que abrir mão do excesso. Você nem vai poder ser muito loira ou não vai poder ser muito alisada. Não tem como, gente. Como você vai conseguir entregar um liso escorrido, um liso incrivelmente impecável, que não faz um cocó de tão liso que tá, em um cabelo que é super loiro. Não tem como você super aquecer aquele cabelo a ponto de deixar ele loiro, loiro, loiro. Ou a ponto de deixar ele liso, liso. Então, você tem que deixar claro pra sua cliente. No caso dessa daí, como é que eu faço pra dar o alisamento definitivo a ela sem amarelar o fio? Eu uso a minha chapinha na temperatura máxima. Não é todo mundo que vai fazer isso, tá, gente? Não façam isso se você não tiver prática com essa chapinha quente. Eu boto na temperatura máxima e passo rápido a chapinha pra não chegar a amarelar e nem aperto ela demais. E se você não se garante em levar ela na máxima, bota ela na temperatura mais baixa e passe mais vezes do que eu passo. Eu passo bem rápido, sem pressão nenhuma. Bem rapidinho. Mas eu ainda assim digo pra ela, olha, pode ser que fique algumas ondulações. Não fica, mas eu já deixo claro, ó, pode ser que fique algumas ondulações. Porque não tem como eu dizer a ela assim, ó, tu vai sair daqui com teu fio bem branquinho, limpinho e o cabelo liso, escorrido. Não tem como. É simples, gente. É só avisar. Porque se você não entregar isso, ela não vai conseguir uma pessoa que consiga entregar. Porque ainda não é possível. E se for, eu tô bem atrasada aí nessa situação. Eu já falei pra vocês que o único que faz esse processo é o formol. Porém, o formol não alisa definitivamente se não relaxar antes. A não ser que tenha ácido na composição dele. Mais ácidos, né? Mas se tiver, vai chegar ao ponto de desbotar também. Então, é um processo que eu não costumo garantir. Posso até entregar, porque isso é muito particular de cada fibra. Mas eu não fico garantindo. Porque se você garantir, a cliente vai querer com certeza que você entregue. E quando você não garante, o que você der é lucro, tá? Então, explica os motivos, entenda. E explica os motivos pra sua cliente não ficar chateada porque não tem o resultado que ela queria ter. Explique pra ela os motivos que você tem pra poder não entregar aquele resultado. Diga que é o melhor pra ela. Porque assim, por mais que ela diga, não, pode deixar desbotar. Porque tal dia eu vou pintar. É mais uma prática em excesso. Você superaquecer o cabelo. Deixar ele ali amarelo pra depois ela vir colocando coloração. Não fica legal, gente. Então, assim. São duas químicas muito fortes. Eu não costumo indicar. E todo cuidado é pouco quando for transformar esse tipo de cabelo, gente. Porque pode mexer muito com a autoestima da sua cliente. E olha aí o resultado final. O cabelo ficou lisinho, brilhoso, soltinho e branquinho o fiozinho dela. Ela tem bastante fio branco. Eu acho muito bonitinho. E ela também gosta. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo. Me segue no Instagram, que é Glorinha Cabelos. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.